Fala galera, beleza? Tudo bem? Estamos aqui para o 11º treino para você fazer aí na sua casa Mas antes de você continuar esse vídeo Vai lá, se inscreve no nosso canal Ativa o sininho para você receber diariamente os treinos que a gente está mandando E mais outros conteúdos, tá? E aqui embaixo tem o endereço da Rai Equipamentos Esportivos Que está fazendo uma parceria com a gente Lá você tem vários kits com promoção, beleza? Usa o cupom da Tripo que você tem preços promocionais lá Solta a vinheta Fala galera, vamos lá para a parte 1 do nosso treino de hoje Deixa eu fazer um pouquinho de flexibilidade, mobilidade, tá? Então você vai começar 20 segundos nessa posição, ó Perna de borboleta, segura no seu tornozelo Cotovelo empurra o joelho para baixo, abre seu peito Você vai segurar 20 segundos para você alongar os adutores, tá? Depois a gente faz 20 segundos para cada lado É o spider, então eu jogo a perna lá atrás Abre o peito, afundo o quadril, tá? Vou fazer de lado aqui, ó Para vocês verem melhor Então joga lá embaixo do seu quadril Abre sua postura 20 segundos de um lado Depois 20 segundos do outro Afundo o seu quadril Abrindo o peito e joga esse joelho aqui, ó Fala para fora Beleza? E para fechar A gente faz um movimento de prancha alternado São 10 movimentos Então você começa central Gira para um lado, ó Sobe o braço Quadril encaixado O corpo bem alinhado 1 Volta para o chão Outro lado 2 Volta para o centro chão E aqui você vai alternar 10 movimentos A gente faz 3 vezes, 3 voltas Desses 3 elementos Galera, é o seguinte Vamos lá para a segunda parte da nossa aula de hoje Vamos fazer o warm up, o aquecimento mais específico, tá? Então a gente vai fazer em duas etapas Tabata número 1 Tabata número 2 Lembrando que o Tabata é aquele protocolo Que a gente trabalha 20 segundos de execução 10 segundos de descanso 20 de execução 10 de descanso durante 4 minutos Beleza? São 8 rodadas Então um total de 4 minutos No primeiro Tabata a gente vai fazer um trabalho Pensando no abdômen, tá? Então a gente faz 20 segundos De movimentos de hollow rock Então ativo lá o meu abdômen Pernas bem estendidas Pontinha de pé Braço estendido, ó Nas orelhas E sempre o tronco Bem enroladinho, bem curvado Beleza? Se eu tiver dificuldade Eu posso segurar uma das pernas Para trabalhar com mais facilidade Mas mantendo ainda meu tronco Bem enroladinho Faço 20 segundos de hollow Descanso 10 Vou depois para o segundo movimento Císaro, então Eu tiro os ombros do chão Apoio aqui, ó Antebraço, palma da mão E faço um movimento De tesoura Durante 20 segundos Tento colocar bastante amplitude Nesse movimento Beleza? Então 4 minutos 20 segundos A canoinha balançando Descanso 10 20 segundos A tesoura Essa é a primeira parte Tabata número 1 O Tabata número 2 A gente vai pensar um pouquinho Mais nas pernas, tá? A gente vai trabalhar só com agachamento Agachamento livre E agachamento isométrico Então como que vai funcionar? Soltei o relógio São 20 segundos De agachamento O máximo que eu conseguir Nesses 20 segundos Quando eu der a pausa Aqueles 10 segundos Que faremos de pausa Na verdade vai ser Um agachamento isométrico Segura o 10 segundos Paradinho Quando apitar E começar o próximo round De novo 20 segundos Agachando 10 segundos Em pausa Fazer de lado 20 segundos Agachando Máximo de repetições Apitou 10 segundos De pausa Postura Abre o peito Joelho pra fora Qualquer firme no chão Sempre E assim a gente vai 20 segundos agachando 10 de pausa Durante 4 minutos Vamos lá galera Então parte 3 Da nossa aula de hoje Tá? Parte final Nossa tarefa do dia A tarefa vai ser dividida Em duas partes Então parte 1 A gente vai fazer o N Que é um benchmark da CrossFit Double under Pulo duplo de corda Mais sear up Que são os abdominais Eu troquei o pulo duplo de corda Por double tap Porque não é todo mundo que tem corda Se você tem corda Mantenha o double under Ou dobra o número de repetições E faz o single under Que é o pulo simples Tá? Ou se você não tiver Tão condicionado assim Mantenha o mesmo número de repetições Só que no formato de pulo simples Eu vou trazer essas repetições pra você Ok? Então Double tap Você salta Dois tapinhas no quadril Na fase aérea do movimento Então é importante que você salte E estenda o seu corpo lá em cima Caiu, amortece Salta e estende Caiu, amortece E sempre Dois tapinhas na fase aérea do movimento Beleza? De novo Tá com corda Traz a corda no lugar do double tap Não tem problema Mas o sirup Hoje a gente vai usar o que? O sirup com a perninha de borboleta Tá? Se você tiver O ab-match Amofadinha Coloca aquela almofadinha atrás Você não coloca qualquer tipo de almofada Um travesseiro dobrado Pra fazer o apoio da sua lombar Ou se você não se incomodar Pode trabalhar sem Perninha de borboleta Vai lá embaixo Toca as costas da mão Bate a mão na frente dos pés E assim você vai Fazer o seu sirup Com o ab-match Com o ab-match Com a almofadinha Do jeito que for melhor pra você Essa primeira parte Como é que vai funcionar? Vamos pegar esses dois elementos O double tap Ou a corda Mais o sirup Com o ab-match 50 movimentos De pulo 50 movimentos de abdominal 40 movimentos de pulo 40 abdominal 30 30 20 20 10 E 10 A gente vai 50 40 30 20 E 10 10 movimentos Pra cada um dos elementos Tentando fazer isso No menor tempo possível Beleza? Galera Assim que acabou Esse primeiro bloco Que foi o N A gente vai descansar 3 minutos E depois a gente entra Na sequência Pra segunda parte Da nossa tarefa final Essa segunda parte Você tem um desafio Pra tentar cumprir Em 10 minutos São 10 minutos Pra você fazer 300 movimentos De Mountain climber E A cada quebra Que você fizer Desse mountain climber Você tem que fazer 20 movimentos De jump squat Que é o agachamento Com salto Então Mountain climber Você vai Alternar aqui Esses movimentos De perna Sempre trabalhando O seu punho Alinhado com o seu ombro Beleza? Então vai contando lá 1 2 3 4 5 Vai trazer bastante Fadiga O seu ombro O cardio respiratório Vai lá em cima A sua perna Vai sentir um pouquinho Então dificilmente Você vai conseguir Cumprir 300 Em uma tacada só Então você vai ter que dar Uma quebrada aí Quebrou Você paga um pedágio De 20 movimentos De jump squat Agacho Coloca o salto Amortece bem Essa queda De lado Faço 20 movimentos E aí volto Lá pro mountain climber Continuar Aquela contagem Até Eu fechar 300 A cada quebra A cada quebra 20 movimentos De jump squat De pedágio Se você não consegue Fazer o jump squat Pulando Você faz um agachamento Normal Pago 20 movimentos De agachamento E Continua a minha tarefa Beleza? Beleza galera? Então Nossa aula de hoje A aula número 11 A gente dividiu de que forma? Primeiro Flexibilidade Depois O warm up Que é o aquecimento A gente dividiu esse warm up Em dois Tabata 1 Pensando em abdômen Tabata 2 Pensando nos agachamentos Na perna E depois Ponto 3 Foi A nossa tarefa do dia Que também foi dividida Em dois blocos O primeiro bloco É o N A gente faz 50, 40, 30, 20 E 10 repetições De pulo de corda Ou double tap Que é o pulinho Com tapa na perna E o abdominal Sempre 50, 50 40, 40 30, 30 20, 20, 10, 10 E descanso 3 minutos Depois que bateu Os 3 minutos de descanso Eu entro naquela tarefa De 300 mountain climbers E a cada quebra Que eu faço Do mountain climber Eu pago um pedágio De 20 Jump squat Beleza? Se você não consegue Saltar no jump squat Faz o agachamento Normal Beleza? Eu tenho um tempo De 10 minutos Para cumprir Esses 300 Mountain climbers Mas Tem pessoas que vão conseguir Bem isso aí Tranquilo Menos de 10 Tranquilamente Se você precisa De mais tempo Para fazer esses movimentos Esses 300 movimentos Use mais tempo Não tem problema A gente está dentro De uma aula Presencial Que a gente tem um tempo Porque tem uma próxima aula Está na sua casa Então se você se organizou Para treinar 2, 3 5 minutos a mais Não vai fazer diferença Então termina essa tarefa Independente Se você bateu Esse tempo de 10 Ou não Beleza? Não se esqueçam aí Assinar o canal Ativar o sininho E bons treinos Galera Enquanto estou trabalhando Aqui E ensinando treino Para vocês Fazerem em casa Tem um menininho Que está aqui Fazendo um monte De desenho E vai ensinar vocês Como é que fazer Esses lindos desenhos Vou mostrar para vocês Tudo feito Com o que é feito Andrezinho? Tinta Tinta e o que? O que você usa? Você usa pincel ou não? Não Você usa o que? A mão A mão? O que é esse primeiro aqui? É uma borboleta Com as asas As asas são suas mãos E esse aqui? O que é? É um dinossauro Um dinossauro Olha esse aqui Que maneiro O que é isso? É um pintinho Um pintinho Com a mãozinha mais fechada E esse aqui? É uma girafa Girafa Olha lá que lindo Muito bem Você que é o artista? Então faz um joinha aqui E fala tchau para todo mundo Tchau Fala assim Bons treinos Bons treinos Vou pentear meu cabelo agora Tchau 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 Tchau